Olá amigos telespectadores do programa Giro Cidade, hoje nós temos a honra aqui no quadro Giro Entrevista de conversar com o doutor Eduardo Vasques, médico aqui do município de Eriquemes, de Porto Velho, do estado de Rondônia e também médico lá na Dr. Inurce, um dos sócios proprietários da Dr. Inurce aqui no município de Eriquemes. Ele, não foi fácil agendar essa entrevista, agora em pouco antes de entrar no ar, chamei ele de cientista político, mas ele não gosta desse título, mas é um conhecedor, tem um vasto conhecimento nesta área. Nós vamos bater um papinho sobre sociedade, cultura e política. Dr. Eduardo, é uma honra ter o senhor aqui conversando com a sociedade Eriquemense, com o povo da região do Vale do Jamari, falando um pouquinho sobre as realidades da nossa cultura, da nossa política no Brasil. A honra é toda minha, eu me desculpo com vocês porque não tenho hábito de estar em frente a câmeras, porém vou tentar me desenvolver no limite das possibilidades. A realidade com a Primavera Árabe, com a rede social, veio aquela situação no Egito, na Tunísia, na Turquia, revolucionou o Oriente Médio, depois veio para a Europa, entrou na América do Norte agora com a eleição do Donald Trump e isso veio para o Brasil também, com as passeatas, com as manifestações, e esse ano está sendo um ano atípico, um ano eleitoral muito complicado, um divisor de águas para a sociedade. Como o senhor explica essa ebulição toda, doutor? Existem diversas formas de tentar entender essa situação, Porém, basicamente, acredito que o ingresso nos lares de diversas formas de mídia está facilitando que exista melhor informação e ao mesmo tempo esse conhecimento mais abrangente da situação política ou situação social, regional e mundial facilita que existam essas mudanças especificamente. Vamos transcrever isso aí de um jeito mais simples, o povo está mais esperto? O povo tem mais conhecimento. Hoje o povo tem mais conhecimento. Conhecimento esse, na América do Sul, vamos entrar agora, houve uma eleição muito importante, Paraguai saiu de uma ditadura, de um comunismo, veio para um presidencialismo de direita. A Argentina, um povo que é extremamente inteligente, um povo que é bem humilde na sua origem, também resolveu eleger empresário para governar a nação e reelegeu e assim está sendo sucessivamente. E recentemente, lá no Chile, um dos países com a melhor cultura, com a maior cultura da América, também resolveu manter-se na direita, apesar de toda a carga tributária, mas a sociedade não quer deixar de ter o presidencialismo, o capital aberto, a direita no poder. Explica para o telespectador de Ariquemes, os moradores aqui da nossa região, resumidamente, qual é a sua visão em relação à direita, centro e esquerda. Muita gente assiste nos jornais a nível nacional, mas não entende muito. E como é que o senhor vê essa situação? Acredito eu que no núcleo familiar, no núcleo social, o país inteiro, o mundo inteiro, deseja progredir. Esse progresso vem com trabalho. O seu trabalho merece um resultado. Todo mundo quer crescer. Nesse sentido, se a gente tem que avaliar a esquerda, a direita, que são as duas áreas polarizadas politicamente, terá que ver que uma é assistencialista e paternalista, e a outra é progressista. Desde o ponto de vista da direita, você trabalhou, você ganhou, se esforçou, tem um prêmio. Na esquerda, normalmente, vem para tirar daquele que se esforça para aquele que não faz nada. Então, nesse sentido, os países tipo Chile, Paraguai, optaram por uma forma de avanço, de crescimento real. Se investe nesses países, na cultura, porque a cultura no povo facilita esse crescimento. Lastimosamente, vamos pensar em Cuba, Venezuela, Bolívia agora, Brasil, tem se investido muito na falta de cultura, em produzir um cidadão, perdão pela expressão, burro. Sem cultura. Porque é fácil de ser enganado. Manipulado. Manipulado. E, praticamente, se obtém dele um recurso de lucro para pessoas ou grupos isolados. O que eu observo hoje, na política brasileira, na política boliviana, já se viu na Argentina e hoje em Venezuela, e que, quanto menos cultura tem o povo, é mais fácil de ser dominado. Nesse sentido, se investe dessa maneira para ganhar corpo e se perpetuar governando. Desde esse ângulo, o Brasil deu uma guinada e está tentando, porque não conseguiu ainda, está tentando melhorar. Deus ajude que consiga. Na história do Brasil, nós estamos num momento muito perigoso? Vai decidir, a sociedade vai decidir esse ano, o povo vai decidir esse ano. Se vai querer o comunismo ou se vai querer uma direita que está sucedendo aí. Ou se faz as reformas, ou se regenera, ou se entra realmente, como o senhor disse, uma palavra muito importante que é o progressista. O progresso. O Brasil, uma grande maioria, tem a chance de mudar. O grande problema são os nossos políticos. Porque são grupos que não observo eu que tenham uma ideologia política, ou que têm interesses particulares. Quando o interesse meu está por encima do interesse do povo, não existe ideologia. Certo? Certo. Interesse particular. Isso vai desde o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, o senador e os presidentes. Aí não tem jeito. Todos. Absolutamente todos. Um país muito rico, na verdade, não é o Brasil? O país continental com um potencial imenso que está mal administrado. É, certo. Estamos conversando com o doutor Eduardo Vazquez, da Doctora e Nurse, aqui de Ariquemes, médico no estado de Rondônia também. Depois eu falei pra você que ele é cientista política. Você aí, você não acreditou. Ele também não quer levar esse título. Mas nós estamos falando sobre política, cultura e também sobre sociedade no nosso continente inteiro. Por mais que seja um doidão, Donald Trump, tuíta lá e o que ele tuíta na noite, de madrugada, sem dormir, no outro dia vira uma bomba nuclear no planeta inteiro. Mas os Estados Unidos estão se encaminhando para um PIB altíssimo, para uma produtividade altíssima e para os investimentos na casa de trilhões e trilhões de dólares. Esse é o progresso. Diminuir imposto, gerar emprego e gerar renda para que o povo trabalhe. Com certeza. O importante é gerar confiança no investidor. Quando eu confio em que meu investimento, meu esforço vai ter resultado, eu invisto. Se não, eu prefiro ficar de fora. Isso que se vê hoje nos Estados Unidos, podemos observar muito bem na política econômica coreana e comparemos, então, como que se encaram administrativamente esses países em relação aos latino-americanos. Temos muito que aprender ainda. É verdade. Uma situação. Eu gostaria que o senhor explicasse para a sociedade eliquimense qual que é a realidade hoje da Bolívia. Nós estamos assistindo muito nas redes sociais. Não está saindo na mídia nacional. Eu não sei o porquê que a mídia nacional brasileira não comprou essa ideia dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos. Não compraram essa ideia. Mas qual é a realidade hoje da Bolívia? É verdade mesmo essa aprovação de uma lei? Que lei é essa? O governo boliviano tem mais ou menos umas três gestões. Quase que nem o governo do PT no Brasil. A política é uma política assistencialista de esquerda. Se vamos um pouquinho para trás, analisar Cuba, Cuba teve um comunismo pela força. Gradativamente, as formas de se introduzir na sociedade vem sendo mais inteligente. Na Bolívia, o governo do Evo Morales, o que fez foi sorrateiramente modificar, começou modificando o código penal, fez aprovação sem conhecimento da população, ganhando praticamente uma maioria no parlamento, etc. Ele conseguiu aprovar por em cima da oposição. Quando o povo teve acesso a uma parte do novo código penal, percebeu que as leis da República, a Constituição, estavam sendo modificadas para beneficiar a um grupo político que está no governo, facilitando a perpetuação deles e modificando tudo aquilo que poderia ter como bons costumes ou moral na forma de governar e de conviver no país. A partir daí, a população começou a abrir os olhos e verificar que tudo isso está levando o país para uma instabilidade social, política e econômica. Aí o povo está reclamando. Teoricamente, devem sobrar ainda uns 130 dias para que essa nova lei, esse novo código penal seja instalado oficialmente. O povo agora está reagindo e não está aceitando que isso aconteça. Diferentemente da sociedade brasileira, que apesar de manifestações em 2012, 2014 e 2016, lá na Bolívia, a população reage de uma forma bem mais firme a ponto de que vai ao tudo ou nada e derruba até governantes, como já aconteceu na história da Bolívia. Se a gente tiver que pensar na população boliviana, temos que entender que existem diversas classes sociais e diversos tipos de cultura, quase que nem o Brasil. O governo atual, o que utilizou foi a mensagem da discórdia, do ódio, do classismo, colocando o povo contra ele mesmo. Pegou, vamos dizer, o exemplo do médico contra a população, contra o paciente. O exemplo do cidadão da cidade contra o cidadão rural do campo. colocou o rural do campo branco contra o indígena e ele conseguiu semear o caos. É um princípio básico. Caos ou instala o caos para poder governar. E é isso que ele conseguiu inicialmente. Porém, depois de algum tempo, a população nas diversas esferas está observando qual é o intuito. E percebeu-se que não existe no cidadão boliviano a má intenção. Então, um começou a entender que o outro não tem nada a ver contra ele e que está se colocando em risco a estabilidade do país. Quando você consegue ver que os seus interesses, a sua família, os seus costumes, a sua liberdade estão em risco, a mensagem de ódio acaba. Porque você vai começar a se identificar contigo, com a sua família e com o seu vizinho. Quando existe estabilidade social e política no país, todo mundo está tranquilo. E o pessoal conseguiu agora enxergar que a mensagem do atual governo é semear tudo aquilo que é negativo para conseguir se perpetuar. Na história da Bolívia, qual a visão do senhor? O povo, nessa fase, vai conseguir, como conseguiu em outras épocas, o seu objetivo? Destituir, reformular, re... Pelo menos que o governo volte atrás? Qual é o que está acontecendo hoje na Bolívia? As paciadas, as... Pela informação que eu tenho, por exemplo, cada governo, vamos dizer, municipal, estadual, está fazendo a sua manifestação específica contrária. Para a próxima semana, me parece que terça-feira, inicia na Bolívia um paro nacional. Tudo vai parar. O povo tem força. Tem força. O povo, quando quer facilitar ou dificultar alguma coisa, unido, consegue. A única coisa, eu particularmente, que estou fora da realidade lá, a única coisa que eu faço é pedir ao bom Deus que atue, que dê sabedoria e que dê segurança para todos. Porque, de se instalar uma situação do jeito que está, vamos observar que Bolívia se transforma em uma Venezuela. E Venezuela, igual que se tentou fazer com o Brasil, é justamente uma realidade negativa para qualquer cidadão, independente de ele ser de direita, de esquerda ou centro. Porque o caos que está hoje na Venezuela e os vídeos que chegam nas redes sociais, as informações das emissoras de televisão, é que não tem comida para o povo. Não existe mesmo. É isso aí. O comunismo é bom para quem está na dirigência, para quem governa. Para o povo, eu osso. Para ele, seu filé. Ok. Estamos conversando com o doutor Eduardo Vazquez, médico aqui da clínica Dr. Inurce, no município de Arquemes, e também médico em Porto Velho e no estado de Rondônia. Doutor Eduardo, para a gente fechar. Vamos ver se o senhor vai me ajudar aí. Qual que é a sua opinião no cenário? Como um possível pré-candidato Bolsonaro, Marina Silva, Geraldo Alckmin e Lula? Qual que é a sua visão? Qual desses que tem mais capacidade para governar a nação? Aí tem o centro, direita, Geraldo Alckmin, tem o de esquerda, que é o Lula, tem o de direita, direita liberal, Bolsonaro, e tem Marina Silva, que é uma marionete, vai conforme a um vento. Se eu tenho que pensar numa realidade de crise, no meu trabalho, nos momentos de crise, se eu preciso, às vezes, dar um choque. E o Brasil precisa de um choque. Precisa de um choque? Precisa de um choque. O Brasil está na UTI, em todo. Em todos os sentidos, em todos os segmentos. E o único, vamos dizer, jeito de conseguir reagir é no choque. Agora, tira a sua conclusão. A minha conclusão é a mesma do governador Confúcio Moura, é a mesma do ex-deputado Lorival Ribeiro de Amorim, mas isso a gente quer, passa essa bola para o telespectador que está em casa nos assistindo agora. Foi muito bom conversar com o doutor Eduardo Vazquez, as suas considerações finais. Uma mensagem para o povo de Ariquemes, que esse ano é de eleição, precisamos aí de bons deputados estaduais, o município precisa de um bom deputado federal. Infelizmente, não podemos, ou felizmente, não podemos ficar à margem, deixar que poucas pessoas decidam o futuro da nossa nação. Particularmente, eu começo cada dia, primeiro, agradecendo por um novo dia, por uma oportunidade de poder fazer alguma coisa. O que eu posso comentar, ou dizer, para finalizar, é que se todos, independente da cor, da religião, política, etc., acredito que se colocamos primeiro o Pai, que é Deus, na frente, tudo aquilo que a gente consiga, ou tente fazer, vai ser positivo. Esperamos, pensamos, sabedoria, que com certeza vamos conseguir uma coisa boa. Ok, muito obrigado. Conversamos com o doutor Eduardo Vazquez, da clínica Dr. Nurse. Este foi o nosso quadro Giro Entrevista de hoje.